Olá, eu sou o professor Humberto Paiva Júnior, da Universidade Federal do ABC. Aqui na Engenharia Ambiental Urbana, eu entrei para trabalhar na disciplina de transporte e mobilidade urbana, mas dado o caráter da Engenharia Ambiental Urbana, que está relacionado com os impactos ambientais das cidades e da necessidade das cidades de infraestrutura, de serviços, o meu papel no transporte e mobilidade urbana, ele teve que se voltar para a questão justamente dos impactos ambientais dos sistemas de transportes. Em planejamento de transportes, na Engenharia Ambiental Civil, nós usamos a simulação de tráfego para dimensionar os serviços para atender uma determinada demanda por sistemas de transportes. Esse dimensionamento dos serviços, ele vai, quando for implementado, ele vai gerar uma série de impactos ambientais. Então, o planejamento, ele torna-se uma ferramenta justamente para você fazer essa avaliação testando cenários que podem ser cenários gerados por políticas públicas, cenários gerados por novas tecnologias, seja elas de propulsão dos veículos ou seja elas de modos de transporte diferentes. Então, na Engenharia Ambiental Urbana, a disciplina de transporte e mobilidade urbana, ela acabou sendo ramificada justamente nesses aspectos, tanto para o transporte de carga como de passageiros. Então, a minha linha de estudo, no ensino, tanto na pesquisa como na extensão, ele foca o transporte e o meio ambiente, a logística e o meio ambiente, o transporte e o uso de ocupação do solo, então a cidade, à medida que a cidade se desenvolve, ela muda a demanda por transportes ou, quando nós fazemos um sistema de transportes, isso muda as características da cidade, induzindo um desenvolvimento e tudo isso, tem uma pressão sobre o meio ambiente. E da mesma forma, o próprio ambiente, ele gera uma série de impactos no próprio sistema de transportes, então daí a área de estudo, ela envolve você avaliar o impacto ambiental gerado pelo planejamento, mas também prever os impactos do meio ambiente sobre o seu sistema de transporte para pensar em cidades mais inteligentes, cidades mais resilientes, que se adaptem às mudanças climáticas. Então, a fim de interagir com meus colegas na engenharia ambiental urbana, que é multidisciplinar, elaborei uma linha de pesquisa para tratar com os meus alunos de iniciação científica ou os alunos na graduação, na extensão universitária, que eu chamei de Cidade, Poluição e Clima. O Cidade, Poluição e Clima, ele fez o primeiro modelo de micro, meso e macro simulação da cidade de Santo André. Esse projeto foi um projeto de extensão, então ele contou com a colaboração da Secretaria de Transportes Metropolitanos, a empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, e também a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Então, eles colaboraram fornecendo dados de demanda, dados da pesquisa do nicho de destino da região metropolitana de São Paulo. Esses dados são muito úteis na hora que a gente vai desenvolver as disciplinas, mas também as pesquisas que são feitas. Esse projeto, ele estendeu para outros municípios, como o município de Mauá, e depois até para outras regiões. Então, a Agência Metropolitana de Campinas também deu suporte para o desenvolvimento desse trabalho. Nós chegamos a iniciar, justamente, a modelagem da região metropolitana de Campinas, dos seus 20 municípios. Em função desse investimento que a Universidade fez, justamente nessa coisa de você fazer a simulação do tráfego para medir os impactos, principalmente as emissões por fontes móveis, nós conseguimos também fazer algumas publicações em inventário de emissões atmosféricas de alguns municípios, principalmente aqui do ABC. E, recentemente, nós estamos saindo da esfera urbana e indo para a região amazônica, graças a um convite da Universidade Federal do Pará, que está coordenando um projeto para calcular um método de dimensionamento de uma rede logística do Arco Norte, que a gente chama Arco Norte. Esse projeto envolve outras universidades, então, além da Universidade Federal do Pará, onde a professora Maísa Salles Gama Tobias é a coordenadora desse projeto. Nós contamos também com a colaboração da Universidade Federal de Goiás e a Universidade do Minho, em Portugal, que está participando desse projeto. Então, o papel da UFABC aqui é, nos estudos da rede logística, da distribuição da soja e outras commodities na região amazônica, e levando em consideração o Plano Nacional de Logística Nacional, o 2035, avaliar quais são os possíveis impactos que tem justamente nesses novos corredores de transporte que estão previstos e avaliar qual é a vantagem deles, levando em consideração não só a questão econômica, mas os serviços ambientais que serão afetados, as comunidades locais que são afetadas. Então, a gente extrapola a questão só da avaliação das emissões atmosféricas, que é uma coisa que já dominamos, para avançar nessas outras questões de impactos gerados pelos sistemas de transporte e pelos sistemas logísticos.